Ok, pastor. Mais uma informação importante que nós queremos saber é o seguinte. Como é que funciona a questão das religiões aí em Berlim? Quais são as religiões predominantes que o senhor conhece próximo do seu trabalho realizado? Berlim é uma cidade onde o ateísmo é bastante grande. As pessoas aqui não são muito simpáticas. Há o cristianismo e nem há outras religiões. Eu encontrei aqui muitos budistas, muitas pessoas que gostam de religiões orientais. Aqui há muito islamismo também. E há muitas igrejas evangélicas alemãs, mas aquelas igrejas bastante tradicionais. Tem uma similaridade católica. Uma coisa mais de rituais mesmo. E o que eu encontro muito aqui é pessoas que dizem que não acreditam em Deus e não querem nada com Deus. Então, o budismo aqui é bastante, tem bastante. Religiões orientais, como eu disse. E islamismo tem bastante na região. Uma região chamada Vedi, chamada Noikol. Noikol, uma região muito... Parece que você se encontra em países árabes. E na região que eu estou, há um bom número de igrejas evangélicas alemãs. Porém, aquelas igrejas mais tradicionais, antigas. Mas igrejas cristãs evangélicas no nosso segmento brasileiro. São pequenos grupos e com pouca, pouquíssima expressividade. E que não conseguem desenvolver um trabalho um pouco mais estruturado. Que estão engatinhando há 10, 15 anos e não conseguem ultrapassar a barreira das 15 pessoas. Então, eu diria que aqui é um deserto espiritual. Alguns chamam aqui de cemitério de missionários. Porque muitos vêm para cá com missionários, pastores. E chegam aqui e encontram tantas dificuldades. Que eles terminam mudando o seu chamado. Desanimam e até abandonam o ministério de missões. E terminam morrendo espiritualmente. Mas eu diria que a maior religião aqui é o ateísmo. As pessoas não querem ouvir de Deus. As pessoas, vamos falar com elas, elas querem entretenimento. Elas querem conhecer a nossa cultura. Mas Jesus, Nish, Nish, Kain, Jesus. Por isso que o nosso desafio aqui espiritualmente é bastante grande. Mas a gente sabe. Mas o que elas pensam acerca do evangelho? Muitos dizem, muitos perguntam, quando dizem, você é um missionário? Mas nós não precisamos de missionário. Nós aqui é um país cristão. Eles não acreditam, a grande maioria, nesse evangelho, sei lá, renovado. Eles acreditam apenas na religião. A religião é como uma instituição. A maioria não acredita que isso é algo espiritual, que o evangelho é realmente o poder de Deus. Que é apenas mais uma religião querendo estabelecer a sua filial por aqui. Não creem que é algo verdadeiro e espiritual. Apenas uma instituição querendo se estabelecer. Eu vejo como um lugar bastante incrédulo. São os verdadeiros ateus. Eles não acreditam no verdadeiro evangelho. Muitos se acham cristãos, nominalmente cristãos. Mas não têm uma crença verdadeira. Por exemplo, a gente vai no Brasil e as pessoas lhe veem como um cristão, devoto, dedicado. Aqui é totalmente diferente. Não, isso é apenas representante de mais uma seita que quer se estabelecer aqui no nosso país. Há liberdade de expressão, há liberdade de religião. Mas as pessoas, elas mesmas criam barreiras para um evangelho mais profundo, mais verdadeiro. É claro que há instituições, há igrejas que vêm do Brasil e de outros lugares, que elas trazem uma carga de entretenimento. Então, elas apresentam a cultura brasileira, a comida brasileira, trazem música, dança. Isso atrai todos os alemães. Mas eles não vêm pelo evangelho. Eles vêm pelo entretenimento. Então, muitos acreditam que essa isca funciona, trazem essas pessoas pelo entretenimento e depois os mantêm pela palavra de Deus. O que ocorre é o contrário. Essas pessoas que vêm pelo entretenimento, elas vão querer permanecer pelo entretenimento. Se elas são atraídas com iscas de carne, elas vão querer se manter comendo carne todos os dias. E isso termina não funcionando. Não se cria igrejas verdadeiras, profundas, que tenham real conhecimento com Deus. Cria-se apenas mais uma representação, uma denominação em outro país, onde as pessoas se encontram para cantar, dançar, comer, e depois voltam para casa sem conhecer quem é Deus e qual o propósito dele para a vida delas. Então, aqui a gente enfrenta muitas dificuldades para empreender um evangelismo verdadeiro, que ensine a pessoa a conhecer Deus e andar sozinha pela fé. Por isso que eu vejo o desafio aqui muito grande. Precisa de pessoas, não apenas que estejam preparadas transcurcantos culturalmente, mas que estejam preparadas espiritualmente. E vêm com a carga espiritual forte. Interessante, porque geralmente os brasileiros se encontram em qualquer lugar do mundo e se fecham em colônia, se fecham em grupos. E essa necessidade de você ter relacionamentos com os alemães faz com que a gente alcance outros alemães e consiga levar a palavra para o país, e não para os brasileiros apenas. Não que os brasileiros não mereçam, merecem sim. Mas nós estamos aqui na Europa para evangelizarmos os nativos, os países na qual nós estamos inseridos. Exatamente. Não é isso? Diante desse contexto que o senhor comentou com a gente, conosco, sobre... Nós temos uma quantidade de ateus muito grande, de Islã, está muito forte na Alemanha. Nós sofremos os evangélicos algum tipo de perseguição, de constrangimento na pregação do evangelho? Eu, pessoalmente, nunca tive nenhum tipo de dificuldade com essas religiões. Acho que devido à Alemanha, as leis funcionarem com bastante perfeição, eu diria assim. Nunca tive nenhum islâmico nos perseguindo, por exemplo, dificultando a nossa vida, ou alguém tentando acabar o nosso culto. A maior dificuldade enfrentada aqui seria, para mim, a falta de crença mesmo, o desprezo à palavra, a indiferença. Então, eu não tenho... É muito comum, a gente que veio do Brasil, logo no começo, tentamos conversar com algumas pessoas alemães, levar a palavra, assim, de cara, e a pessoa falar de maneira seca. Eu não tenho interesse, não quero. Então, a gente não estava muito acostumado com essa dureza, né? Então, assim, essa indiferença é o que marca muito para quem vem do Brasil. essa frieza, esse desprezo. Talvez seja essa forma objetiva de falar, né? Sim, exatamente. É assim ou não? Quero ou não quero? Não quero. É isso? É uma forma mais objetiva de dizer as coisas. E a gente fica... Quando não quero, bateu a porta, o que vamos fazer? Ficamos sem argumentos. Não há muito o que falar quando alguém diz não quero, saia daqui. E o senhor tem percebido que o evangelho tem crescido, está estagnado, tem diminuído diante desse contexto que o senhor tem falado para a gente. O evangelho, ele é como uma semente, né? Como Jesus falou na parábola do semeador. Então, assim, mesmo tendo três terras ruins, sempre tem uma terra que é boa e que está dando frutos. Então, assim, eu vejo, eu sinto, eu tenho certeza que ele está crescendo. Não olho para essas denominações que estão cheias de pessoas, cheias de shows, eu não sei se aquilo ali está crescendo espiritualmente, mas eu sei que em pequenos locais da Alemanha, até mesmo aqui em Berlim, tem pessoas que estão se achegando a Deus. Então, ele cresce, não cresce do ponto de vista do sucesso mundano, aquele sucesso imediatista, mas ele vai crescendo. Tem pessoas... Aqui nós temos pessoas que quando eu as conheci há cinco anos atrás, elas não sabiam nada de Deus, não queriam nada com Deus. Hoje, elas se assentam e começam a ensinar a outros. Então, isso para mim, mesmo sendo uma pessoa, isso para mim é crescimento. Então, eu sei que tem em vários lugares onde há pessoas se salvando. Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro, então, tem uma alma se salvando lá em Hessem, tem uma outra alma se salvando lá em Munique, e essa alma está salvando a família ou salvando o vizinho. Então, eu vejo que está crescendo. Não está crescendo do ponto de vista daquele sucesso mundano que a gente tem aquela ideia de que vai crescer de maneira explosiva, vamos encher um galpão com muitas pessoas. Não, não dessa forma, mas de maneira paulatina, gradual e verdadeira, eu vejo que está crescendo. Legenda Adriana Zanotto